Que a minha loucura seja perdoada Que a morte de tudo que acredito na metade dos ouvidos e a boca Porque metade de mim é o que eu grito Mas a outra metade é sem isso Que essa minha vontade de ir embora Estar de forma calma e uma paz de uma vez E que essa tensão que ocorre por tenso seja um dia que vai passar Porque metade de mim é o que eu penso As a outra metade é um foco Que a minha loucura Que a minha loucura seja perdoada E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 ... Obrigado. 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 Obrigado.